E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online, pôr guitarra pra todos. Antes de mais nada, se tu tens vontade de aprender guitarra de forma eficaz e gerando resultados, conheça o curso de guitarra online. É um curso que não traz nada escarafobético, cheio de maluquice, não sei o que mais, falando difícil, não. Ele vai direto ao ponto. Então, o que eu priorizo no curso de guitarra online, que foi como eu criei o curso, é gerar resultado. Acabar de uma vez por todas com as principais dúvidas que todo guitarrista e estudante de guitarra tem. E até mesmo aqueles que já tocam há muito tempo, acabam gerando alguns vícios, alguns problemas ali no braço. E isso é o que eu trabalho basicamente no curso de guitarra online. Então conhece aí, se inscreve no curso, tenho certeza que vai valer muito a pena e vai fazer a diferença na tua vida musical. Então acessa aí o curso de guitarra online.net e conhece, conhece, e conheça esse curso que realmente faz a diferença e gera resultado. Então, com vocês aí, a minha primeira aula com uma participação muito especial da minha filha que fica aparecendo aí. Eu era muito burro ali naquela época, eu não sabia muito como é que criava um vídeo, então fica até um vídeo meio engraçado assim, mas o conteúdo tá bacana e aparece a minha filha lá fazendo umas caretas, porque ela queria que eu desse atenção pra ela. Então é isso aí, fica com o vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Olá, sou o Daniel Sherman e aqui vai a nossa primeira aula do Guitarra pra Todos. Eu vou falar de três tópicos que eu acho super importantes, porque é a base desse nosso instrumento aqui maravilhoso que é a guitarra. Bom, o primeiro tópico é conheça o braço. Bom, você precisa descobrir as notas no braço, ok? Bom, então a dica é o seguinte, você tem que pegar e aprender a localização de uma nota por semana no braço, no braço inteiro, né? Então eu vou dar o exemplo aqui da nota Dó. Então, você começa a vasculhar o braço, aí você tem várias imagens na internet que você pode pesquisar e saber onde é que está a localização das notas no braço. Mas você pega uma nota, vamos pegar o Dó, tá? Vamos começar desde a primeira casa até chegar à vigésima segunda casa aqui, que é o tamanho do braço da minha guitarra. Então aqui, ó, eu tenho um Dó logo na primeira casa, na segunda corda. Depois eu tenho um Dó na quinta corda, na terceira casa. Depois na quinta casa da terceira corda, oitava da sexta, oitava da primeira, décima da quarta, décima terceira da segunda, décima quinta da quinta corda, décima sétima da terceira corda. E por último, décima sétima, oitava, nona, vigésima casa da sexta e da primeira corda, ok? Então a ideia é que você possa ir praticando no sentido de ir localizando essas notas, né? Então, por exemplo, o Dó. Você vai ficar repetindo a localização delas. E faltou aqui também a vigésima segunda da quarta corda, ok? Essa é a primeira dica, né? A primeira, digamos assim, sua primeira incursão pra entender realmente o braço da guitarra é saber onde é que estão as notas. Isso você vai repetir pra todas as outras, né? Depois você vai descobrir onde é que tá o Ré, Lá, Sol, Fá sustenido, Dó sustenido, Mi, Lá, Lá, Mi, Ré, Lá, Sol, Fá sustenido, Sol, Dó, Ré, Sol, Lá, perdão. E por aí vai, tá? Bom, esse é o ponto 1, conheça o braço. Nosso segundo ponto é o estudo dos intervalos, que é a régua da música, ok? Então, o que você tem que entender aí? Entender a distância entre as notas. Primeiro ponto, você sabe o que é tom e semitom? Se não sabe, aqui vai a explicação. Tom é o seguinte, é quando eu tenho essa distância, Quando eu pego, partindo dessa nota, eu vou, pulo uma casa e vou pra próxima. Então, essa distância dessa nota pra essa é de um tom. A distância de semitom é quando eu vou pra casa da frente, Aqui tá logo ao lado. Semitom, tom, semitom, tom, ok? Esse é o nosso sistema de medida, tá? Tom e semitom. Então, o intervalo sempre vai caminhar de meio e meio tom aí, Até atingir todas as notas, tá? As 12 notas musicais. Tá, o seguinte. Vamos pegar... Como é que você vai estudar isso daí? A gente vai ter uma nota principal Que vai ser o nosso marco zero, digamos assim. Não tem a régua, o zero, Antes de começar o centímetro, o meio e tal, por aí vai. A gente vai ter uma nota que vai ser o nosso marco principal. Então, vamos pegar o dó aqui. A distância que eu vou percorrer do dó pra essa próxima nota aqui É de meio tom. Portanto, essa distância de meio tom É chamada de intervalo de segunda menor. E agora que vem todo o resto da nomenclatura. Essa distância agora de um tom É intervalo de segunda maior. E agora, dessa nota pra cá É intervalo de terça menor. Que é um intervalo de um tom e meio. Agora, intervalo Do dó pro mi aqui Eu tenho a distância de dois tons. É o intervalo de terça maior. Agora, intervalo aqui do Do dó pro fá É um intervalo de dois tons e meio, ou seja Intervalo de quarta justa. E agora, aqui participação especial da minha filha Do dó Pro fá sustenido É intervalo de quarta aumentada Ou de quinta diminuta. É um intervalo de quinta justa. É um intervalo enarmônico. Tem a mesma distância, ou seja De três tons Porém, recebem dois nomes. A distância do dó Pro sol Aqui é um intervalo de dois tons e meio Que é o intervalo de quinta justa. Intervalo do dó Para o sol sustenido É um intervalo de sexta menor Lembra dessa musiquinha? Esse intervalo de sexta menor Que tem a distância de um, dois, três, quatro tons Agora a distância de quatro tons e meio É um intervalo de sexta maior Aqui agora o intervalo de De dó Até lá sustenido É um intervalo de sétima menor E por fim Do dó até o si A gente vai ter um, dois, três, quatro Cinco tons e meio Intervalo de sétima maior E agora a gente vai atingir o próximo dó Intervalo de oitava justa Ou seja Um, dois, três, quatro, cinco Seis tons inteiros Do dó até o dó Bom, ultrapassou aqui Intervalo de seis tons e meio É o intervalo de nona bemol Intervalo do dó Para o ré Intervalo de nona Intervalo do dó Para o próximo bi bemol É intervalo de terça menor Ou, perdão Errei Não é terça menor É nona sustenido Agora sim Do dó para o mi é de terça maior Do dó para o fá aqui Intervalo de décima primeira Intervalo de décima primeira sustenido Intervalo de quinta justa Intervalo de décima terceira bemol Intervalo de décima terceira Do lá Intervalo de décima terceira sustenido Intervalo de sétima Sétima maior Intervalo de oitava justa de novo Ok? Então esse sistema Ele vai funcionar Para poder entender Toda a matemática da música Seja para guitarra Seja para, sei lá, baixo Cavaquinho Piano Qualquer instrumento Você pode utilizar O sistema de intervalos Que é a base praticamente de tudo Tudo que a gente possa imaginar De solos Qualquer solo Qualquer acorde É tudo feito através Dois intervalos Ok? Bom Ponto 3 Escala maior A base de quase tudo Aí na música Porque é dela que deriva O restante Ok? Bom Escala maior O que você precisa entender? Escala maior É A gente vai pegar por base O tom e semitom Os intervalos novamente Só que a gente precisa decorar o que? Uma formulazinha básica Que é sempre a seguinte Tá? É de tom Ou seja A distância de um tom Entre a primeira nota e a segunda Depois outro tom Da segunda para a terceira Semitom Da terceira para a quarta Tom da quarta para a quinta Tom da quinta para a sexta Tom da sexta para a sétima E semitom Da sétima para a primeira Ou seja Fica a famosa fórmula Tom Tom Semitom Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom E isso vai funcionar Para qualquer tonalidade Ok? É... E isso Essa fórmula Tem que entrar na cabeça Porque ela é a base É a base Para depois Poder Transitar Entre as outras escalas Escala menor Natural Escala menor Harmônica Melódica E por aí vai Escala diminuta E enfim Bom A dica é o que? Primeiro entender a escala maior Como eu fiz aqui Como se fosse numa régua Aí vem de novo os intervalos Então entendendo como uma régua Trabalhando-se em uma corda só Então você vai pegar a escala De dó No caso aqui o exemplo é em dó Vai trabalhar do dó para o ré Um tom Do ré para o mi Outro tom Então já foi tom Tom Semitom Do mi para o fá Tom Do fá para o sol Tom Do sol para o lá Tom Do lá para o si E semitom Do si para o dó Pode ver que a sonoridade É da escala maior Aí a ideia é pegar isso E montar as outras escalas Então vamos pegar Por exemplo O mi Eu preciso aplicar a fórmula Como é que é a fórmula? Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Então vamos lá Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Tem a escala de mi maior Vamos pegar a escala de lá Fórmula de novo Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Viu que fica fácil de trabalhar isso Numa corda só É bem mais tranquilo Do que pensar Em termos de Região Porque a ideia depois é a gente trabalhar numa próxima aula A escala Por região A gente vai trabalhar isso numa outra aula Ok Bom Então resumindo Resumindo a ópera de hoje Ponto 1 Conheça o braço Saiba onde é que estão as notas Sol Sol Dó Sol Si bemol Ré Mi Si Dó Lá Sol Fá Sustenido Si Ok Isso é super importante Ponto 2 Intervalos A régua da música Tá Então você tem que entender Que a distância entre os sons Ela é Ela tem uma nomenclatura É como se fosse uma numeração mesmo Uma régua Ok Então saber o que é uma segunda bemol O que é uma terça menor Enfim Uma nona sustenido Um treze bemol Porque isso vai Ser trabalhado depois nas cifras Se eu sei Intervalos Eu conheço a nomenclatura da cifra Vou pegar um Por exemplo Esse acorde aqui É um sol com sétima Um treze Um treze bemol Por exemplo Né Sol com sétima Com onze sustenido Então isso é bem interessante De De poder trabalhar Ponto 3 Escala maior A base de quase tudo Entender que é uma formulazinha Tá A formulazinha da escala maior É de Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom E isso pode ser trabalhado De corda por corda E aí você vai montando Os É As escalas de cada uma das tonalidades Começa primeiro Pelas tonalidades Básicas Né É Que não tem Enfim As tonalidades das notas naturais Então faz a escala de dó Escala de ré Escala de mi Escala de fá Escala de sol Escala de lá Escala de si Ok Então essa é a nossa primeira aula Espero que ajude aí nos seus estudos Tá Conheça o braço Intervalos A régua da música Escala maior A base de quase tudo aí Ok Esse aqui é Daniel Sherman Essa aqui é minha filha Minha filha Que tá fazendo participação especial Né Mostrando um desenhinho Né Ok Então espero que Vocês possam Aprender bastante coisa aí Com esse vídeo de hoje E até o próximo Guitarra pra todos Ok Tchau Tchau